Já se envolveu sabendo que eu era do rolê Agora quer me brecar? Haha, vai se fuder Terminou comigo, achou que eu ia sofrer Terminou comigo, achou que eu ia sofrer Acertou bebê, acertou bebê Tô sofrendo pra escolher, sofrendo pra escolher Qual das suas amigas que o Brizola vai comer Sofrendo pra escolher, sofrendo pra escolher Qual das suas amigas que o Brizola vai comer Acertou bebê, acertou bebê Tô sofrendo pra escolher, sofrendo pra escolher Qual das suas amigas que o Brizola vai comer Sofrendo pra escolher, sofrendo pra escolher Qual das suas amigas que o Brizola vai comer